Bica do Curió, olha só que bonito Aqui é uma Siriema lá na Fumba Siriema Ah, que coisa linda que é aqui, gente Olha o céu Olha isto Olha que gracinha Que bonitinho, olha Olha E a Siriema continua lá Que gostoso, olha Tem uma aguinha correndo ali Fizendo barulhinho da água Ai, que bonitinho Lindo, 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 lindo Olha lá em cima Muito bonito Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau